A jovem apresentou os primeiros sintomas, recebeu o atendimento, foi medicada e já está em casa. De acordo com informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um caso importado, já que a moradora do bairro industrial viajou para as cidades com situação de epidemia da doença. É um caso confirmado e que circulou por aqui, que existe a possibilidade de transmitir para outras pessoas. Foram feitos, a pessoa está bem, quanto a ela não tem nenhum risco mais, a preocupação que fica é se passou para mais alguém, se tem a possibilidade de passar para mais alguém ou não. Este foi o segundo caso positivo de dengue no município este ano. O primeiro foi de uma moradora do bairro São Cristóvão, que foi infectada no próprio município. A Secretaria já descartou este ano 14 casos suspeitos e ainda aguarda a confirmação de 32 exames. Todos esses, quando foram notificados como caso suspeito, eles já são feitos todas aquelas ações. Preocupado com o tratamento, acompanhamento da pessoa, acompanhamento dos familiares, os arredores, mas são feitos os bloqueios, o fumacê, todas as ações considerando, imaginando que aquilo seja positivo. Se ele é descartado, ótimo, mas as ações não aguardam o resultado do exame para serem desencadeadas. O setor de combate a endemias reforça o pedido para que a população faça a sua parte. A gente precisa que a população tenha consciência, tenha cuidado, você vai viajar, usa sempre o repelente, né? Para não estar vindo também casos importados para cá.